Cê tá achando que aqui é Bravanel, filho? É 14 dias pra Natal, filho. Aqui é São José dos Campos. É Zé Pequeno de 150. É Leozinho de 160. Só no One-Dun-Dun-Dun-Dun. Já viu cantando lindo? Hoje os menota bigode. É final de ano com o Mestormen. Já dá aquela ducha no bode. De bate e pronto, tira o escapamento. Fácil falar que pegava quando a cilindrada do motor abaixa. Agora quero ver se acha é Pelep, note na quebrada. Orneteira que canta alto. XT desce, sobe escada. Tiger aqui, os menotaque. Homem 200 que atrai mercenária. Oca, bole e peida. Espinão peita. Nós tem a receita, quero ver pegar. Na cuca do louco, direita ou esquerda. Pulei pra viela e deixei ela gritar. Que pega, não pega. Se perde na curva. É os drag na pista. Os mestre das fugas. Que pega, não pega. Se perde na curva. É os drag na pista. Os mestre das fugas. É o Akabitz, porra. Hoje os menota bigode. É final de ano com o Mestormen. Já dá aquela ducha no bode. De bate e pronto, tira o escapamento. Faz o bala que pegava. Quando a cilindrada do moto era baixa. Agora quero ver se acha. É Pelé, Pinote na quebrada. Orneteira que canta alto. XT desce, sobe escada. Tiger aqui, os menotaque. Homem 200 que atrai mercenária. Rocambole e peida. Espinão peita. Nós tem a receita. Quero ver pegar. Na cuca do louco. Direita ou esquerda. Pulei pra viela e deixei ela gritar. Que pega, não pega. Se perde na curva. É os drag na pista. Os mestre das fugas. Que pega, não pega. Se perde na curva. É os drag na pista. Os mestre das fugas. Diretamente. Restante. Love.